Acho que ninguém aqui discorda que o modo invasão é a melhor coisa de Na Hyper Elite 5, mas também não dá para discordar que ele está com alguns problemas que precisam ser resolvidos imediatamente. Vamos falar sobre isso hoje. Ok, beleza guerreiros? Eu sou o William Roth. E hoje eu vou falar com vocês aqui sobre o modo invasão de Na Hyper Elite 5, ok? Esse modo ele é sensacional, os guerreiros estão gostando bastante aí, eu também estou gostando muito, mas tem umas coisas bem irritantes nele, eu vou falar sobre elas aqui nesse vídeo. Não para hatear o modo e o jogo de uma forma geral, vocês sabem, eu sou um grande fã da franquia. Esse vídeo aqui serve para poder expor os problemas para que eles sejam resolvidos, né? Isso também faz parte das obrigações de fã, digamos assim, né? Então, quanto antes esses problemas forem resolvidos pela desenvolvedora, melhor para todo mundo. Mas antes, se você é novo por aqui, logicamente se inscreve aqui no canal, porque aqui você encontra absolutamente tudo sobre Na Hyper Elite e sobre outros jogos no estilo, ok? Então, se inscreve aí e ativa o sininho para ficar com a gente. E caso você ainda não tenha o seu Na Hyper Elite, dá uma passada lá no site da Topo Games. Você vai encontrar o jogo lá com valores bem interessantes, ok? E ainda pode usar o meu cupom de desconto, WILLIAM, para ganhar um desconto ainda maior. Corre lá e dá uma olhada, beleza? Topogames.com.br Quem quer rir? Tem que fazer rir! Então, senhores, para contextualizar rapidinho aqui, o modo invasão, ele é basicamente um novo modo de jogo em Sniper Elite 5, onde é possível você invadir a missão de outro jogador para caçar ele. Simples assim, né? É um modo que está fazendo bastante sucesso entre a player base e com razão, porque realmente é um modo bem divertido. Você acaba perdendo horas e horas nele. Eu mesmo já amanheci o dia algumas vezes sem nem perceber. Mas ele, claramente, precisa de alguns ajustes pontuais para que ele fique ainda melhor. Um bom exemplo de algo que precisa ser ajustado, precisa ser removido no caso, né? Para que esse modo fique melhor, é a possibilidade de se expulsar um invasor. Não tem nada mais frustrante nesse modo do que você invadir uma partida e logo na sequência você ser expulso pelo host. Essa opção não faz sentido nenhum, porque já existe a opção no menu para poder desligar o modo invasão antes de começar as missões. E, inclusive, essa opção é bem grande, ela fica bem visível, então não tem desculpa, né? Se você não quer ser invadido, basta desabilitar essa opção. Só isso. Acabou. Agora, deixar habilitado e depois ficar expulsando os invasores, aí é um negócio que não faz sentido nenhum. Essa opção de expulsar o invasor, ela precisa ser retirada. Uma outra coisa ligada a isso, que poderia ser ajustada também, é que se o host decidir sair no meio da partida, ou ele tentar expulsar o invasor, no caso, ele deveria automaticamente decretar a vitória do invasor. Porque hoje o que acontece é que o host sai ou ele expulsa o invasor e valeu, né? Não acontece nada, fica por isso mesmo e tal. O invasor deveria não só ser decretado como vitorioso do embate, mas também deveria ganhar algum XP, alguma pontuação, alguma coisa desse tipo, como se tivesse realmente vencido, né? Porque senão acaba sendo uma grande perda de tempo. Isso é horrível, ninguém quer perder tempo, né? Agora, se já é irritante ser expulso de uma partida, imagine quando você tá lá mó tempão rastreando o inimigo e tal, aquela coisa toda, né? E finalmente, quando você encontra o cara e dá aquele tiro perfeito pra poder vencer, de repente até capturar, pra poder fazer um videozinho, alguma coisa, seus highlights ali, né? O cara, ele recarrega o jogo. Ou então ele sai da sessão e, nesses casos, a vitória não é computada. Pois é, se você não sabia, é possível sair do jogo ou recarregar ele durante a Kill Khan. Quando você tá sendo morto ali, aparece a Kill Khan, né? Então, se o invasor atirar em você, entrar a Kill Khan e você sair do jogo durante a Kill Khan, a vitória do invasor, ela não é computada. Pois é, é uma grande sacanagem isso. É uma coisa muito bizarra que tá acontecendo e tem acontecido bastante, diga-se de passagem. Já aconteceu comigo algumas vezes também. O cara, basicamente, ele faz isso só pra sacanear mesmo, né? Só pra não deixar o invasor sair com a vitória. Então, fica a dica aí, se você tá entrando de invasor, reduza o tempo da Kill Khan ao máximo, ou então retire ela, porque aí a morte vai ser instantânea. Não vai dar tempo do cara entrar no menu e sair, sei lá, puxar o cabo de internet ou fazer qualquer coisa do tipo, ok? O matchmaking desse jogo, ele precisa urgentemente ter mais opções. Hoje, a única opção que a gente tem é pra buscar partidas aleatórias, né? Mas o ideal seria realmente ter a opção de escolher as partidas dos amigos e tal, poder escolher partidas pela dificuldade ou pelo mapa. Tinha que ter um ajuste, sabe, ali na hora da gente escolher qual partida invadir, porque senão fica tudo muito genérico. E assim, se genérico já tá bom, imagine você poder escolher as partidas que quer invadir. Vai ficar ainda mais legal, né? E por falar em buscar partidas, eu não sei se tem acontecido com vocês, mas ao menos comigo tem acontecido, tá bem difícil de achar partidas co-op, assim, aleatórias, né? Sempre fica buscando ali e tal, mas nunca acha uma partida. Bem estranho isso. No modo invasão, não. No modo invasão, a gente encontra, assim, quase que instantaneamente. Aí, tudo certo. Uma outra coisa chata que tem acontecido comigo algumas vezes é em relação a bugs, né? Principalmente um bug que é meio recorrente, que é o do NPC ele ficar travando o nosso avanço em algum momento. Às vezes ele fica no meio de uma trincheira, fica numa porta, fica num acesso de escada, sei lá. Já aconteceu comigo algumas vezes. Provavelmente deve ter acontecido com vocês também, né? Os caras, eles não saem da posição. Eles ficam ali parados e a gente não consegue sair do local, né? Quando acontece isso, eu meto uma granada lá no pé deles e aí eles saem correndo, enfim, eu consigo passar. Inclusive, eu acho que esse é o único bug que tem acontecido, assim, algumas vezes. Mas eu tenho visto algumas pessoas reclamando de outros bugs, não só no modo invasão, mas no modo campanha também. Confere aí alguns bugs que os guerreiros têm me enviado lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, segue lá, William Roth Stealth Tático. Tem muito conteúdo lá sobre o que a gente fala aqui, mas, evidentemente, outros tipos de conteúdo. Então, vale a pena conferir por lá, beleza? Beleza? Felizmente, esses bugs aí não têm acontecido comigo, vou te dizer. Eu estou fazendo a campanha aqui em live aqui no canal, vocês têm acompanhado, e até agora só rolou um bug bem discreto, na verdade. Enfim, né? Comenta aí embaixo o que é que vocês estão achando do modo invasão, se estão jogando muito e se tem outras sugestões de mudança, né? Para esse modo, para que ele fique ainda melhor. Comenta aí, porque eu vou mandar o link desse vídeo aqui para os desenvolvedores e eu espero que seja útil para eles, né? Para que eles possam fazer correções pontuais nesse modo aí. Se você quiser ajudar ainda mais com esse projeto e ainda ganhar vários benefícios aqui no canal, então se torne um membro, beleza? Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte aí da nossa tropa. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Tchau, 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 tchau.